Fala galera, beleza? Seja tudo bem-vindo a mais um vídeo. Galera, tá aí o boy. E quem lembra do Cardoso, galera? O Cardoso tá ajudando nós aí, voltou pra série. Hoje ele tá ajudando a gente. É, eu não sei se ele... ele vai mexer com a prefeitura, eu não sei ainda aqui. Como eu peguei o boy agora, pra mim pegar um outro funcionário, fica mais complicado ainda, né? Talvez mais pra frente. Mas ele voltou pra série aí, galera. Então é isso aí, galera. Tamo indo ali. Lá no que? Que levar mais uma carguinha de ramo de beterraba. Lá no nosso silo, carreguei. Aqui já é a terceira carga, né? Terceira e última. Vim dormir em casa. Aí eu vim mexer com a silagem aí. Acabei me enrolando, agora eu tô indo levar lá. Deixou o caminhão carregado aqui, né? Agora eu tô indo lá levar pro quê? Carga de ramo de beterraba. Aí eu sou o Cardoso. Voltou, galera. É isso aí, bora lá. Essa é a terceira carga, né? Ele já tinha pago as três cargas. Não tá indo lá. Tá conseguindo colocar agora aqui. Então, bora subir, galera. Morrindo. Tá vendo? Eu acabo até encontrando o Kiko aí. Mas como ele já deixou pago, né? Nem precisa. Eu já fazer essa entrega aqui e acabar, né? Mas eu tenho que ver as outras coisas que a gente tá mexendo, hein? Quero ver se o engenheiro aí, o MD... Vê lá, vou fazer os negócios pra colocar o nosso galinheiro. Eu quero trazer as galinhas aqui pra cima. Quero que seja por aqui, galera. Ele tá interditado, eu acho. Interditado aqui ainda. Aqui tem um desvio. Bora passar por aqui. Isso aí, mais uma carguinha de ramo de beterraba lá pro Kiko. A época de açúcar dele, né? Hoje ele tá... Ele tá na carreta, ele tava fazendo os fretes, ó. Falou que se... Tiver um tempo também pra gente tá indo lá fazer os fretes, né? As fábricas dele produzem muito, né, galera? A cidade tá criando forma. Engenheiro tá ali. Dirige na estrada, rapaz. Ah, homem, você tá no rádio PX aí já também. Monitorando. Só monitorando. Só pra não derrubar seu muro ali. É. Ele tá a dois. Ganhar aqui agora. Bora subir. Ontem eu fui lá pelo outro lado, né? Mais leve. Vê se por aqui ele sobe, senão eu vou ter que dar a volta, galera. Eu fiz duas lá, né? Aquela que vocês viram. Depois eu fiz outra por lá também. Essa eu vou testar bem por aqui. Pode ser que dá ruim, viu, galera? É uma subida bem mais pesada. Devagarzinho ele tá indo. É uma carga de muito volume, né? É uma patinadinha às vezes. Carreta também, né? Porque ele é um caminhão quadrado. Não tem muita aerodinâmica. Pega no peito lá da carreta. Dá uma segurada aí pra embalar. Até que ele tá indo bem, galera. Nosso fenêmenê. Ele tinha ajeitado. Loninha verde. Caminho vermelho. Até que eu gostei, galera. Achei que ia ficar feio. Aí na carreta vermelha eu gostei. Como conjunto é vermelho, a cor da lona não interfere muito. Mas é bonito aí, ó. Vê o bichão trabalhando. É isso aí, galera. Mais uma carga, né? A última. Das três. Vamos tá subindo lá pra... Ir descarregando, jogando essa aqui no chão. Mais volta. Olha aí, o doido aí, ó. Olha, olha aí, o doido aí, ó. É dois sem... Mas é... É dois sem buzina, galera. Acho que os antigos donos aí, é... Não gostavam muito de buzina. Eles não deixaram nos caminhões. Cê tá doido. Mas até que por aqui eu acho que ele subiu melhor. Eu achei que ele ia segurar mais. Mas é o que eu falei, né? A carga é mais volume. Não é tanto peso. Se fosse uma outra carga aqui com peso, seria mais problema. Aqui é só tentar se manter na pista. Tá um pouco irregular. Aí a gente já... Desce ali, descarrega. Ô, segura. Não pode tombar aqui também. Só com a carga dessa aqui, deve estar recolhido todo esse produto. Eita, dê. Ela tem que dar na freada. Pra certinho aqui, ó. Será que... Melhorou, galera? A selagem do seu Kiko tá aqui. Tá uns... Barracão dele. Ele já vai tá indo ali na fábrica, já descarregando. Deixando no jeito aqui, hein. É a casa do Danilo. Segura. Vem aqui onde já descarrega, né? Cortar mais... Uma última no chão por enquanto. Abri as tampas e a galera puxa no rodo aí agora, velho. Você tá doido. Então, a ponte, casa do Kiko. Nossa fazenda fica pra lá, ó. Na reta aqui. Mas ainda é pro outro lado, velho. Mais pra frente, né? Nós ficamos com duas fazendas, galera. O boy vai tá cuidando mais de uma lá. E eu vou tá mais aqui em cima. Depois eu vou tá tirando aquelas madeiras do centro do campo, galera. Com conta de... Fica ruim de colher, né? Ali eu vou tá plantando milho novamente. Ó a carguinha que vai demorar bastante pra descarregar, galera. Esse rapaz tem que tá descarregando o rodo. Já pensou? Abre ali, mas depois é rodo. Desenforcado, né? É isso. Já deve tá terminando. Nós trouxe bastante essa... Eu mandei fazer esse fominho pra essas cargas mais leve pro seu Kiko. Aí nós chegamos lá e tiramos. Pra trabalhar no... No feneme mesmo, puxando o grão. Depois lá na lavoura, na hora que nós começar a colher o trigo e tal. Aí eu tiro fominha e deixo só a tampa de baixo ali. Que fica mais leve também, né, galera? É isso aí, galera. Ó. Vou analisar ele aqui. Três cargas entregues. Já tá cheia as... A fábrica do seu Kiko. Onde eu passei por aqui, né? Onde eu também ia passar aqui de novo. Fizemos já a nossa primeira venda de... Morango, galera. Seu GG pediu lá pra tá... Também agora é... Fazendo tomate. Ele ia tirar as estufas. Então agora... Vamos produzir tanto morango quanto tomate na estufa lá. E deixar no... No doze lá, né? Se ele estiver precisando. Qualquer coisa eu vou carregando os pallets lá. E vou trazendo aqui pro... O barracão, né? Vamos tá voltando agora, galera. Já fizemos a entrega ali. Subindo aqui. Assim, o FNB, galera. Ele não é fortão. Ele é forte, né? Ele não é corredor. Como se diz. Colocou peso, o bicho anda. Mas vocês podem ver que é quase na mesma velocidade. Ah, o bichão é... Paudo. Então isso que é... Eu não tenho tanto interesse ainda em estar trocando ele. Por causa disso, né? Eu talvez ia pegar um cavalinho e transformar ele num truque pra mim. Tá... Tá mesmo que eu vou tá vendendo... Mexendo com gado. Não sei se eu vou... Tá vendendo gado, né? Mas eu vou tá precisando do... A carreta, eu não sei se fica... Se vai ser tão útil. Deixar uma outra carreta um pouco menor que aquela. Mas o vazio não é desceu correndo hoje. Igual o que, galera? Eu tô... Pegando aqui já na curva. Eu tinha que ver o seu Kiko aqui depois também. Um equipamento, né? O que tá vendendo lá. O que tá fazendo o feno lá. Aquelas gramas todas lá também, né? O que tá fazendo o adeus. Vamos ver se eu... Me ver se será que tá por aqui. Onde nós vamos passar aqui agora? Ele está fechado, né? Já voltou por ali, ele já fechou e já estamos por aqui de novo. Olha o que que eu vou fazer aqui. Então, não era duas faixas? A autoescola Campeiro não ensina também que tem duas mãos? Galera, vai lá no canal do Kekulé e fala assim, o seu orelhudo. É duas mãos agora, seus orelhudo. Quase bate de frente e onda. Ele está com o rádio desligado, galera. Então é isso aí, galera. Já vou dar uma olhada aqui. Os meninos estão colhendo, né? Fazendo... Opa! Outra cilhagem aqui. Eu vou estar eliminando essas árvores, galera. Que fica no meio dos cão. Depois eu vou estar tirando elas, vendendo elas, né? Outra... Outra... Outra cilhagem aqui. Outra cilhagem. Outra cilhagem. Outra... Vamos lá. É isso aí, galera. Já chegamos aqui. Vou deixar o fenêmen aqui por enquanto, né? Porque... Vou levar ali nos barracão. Vou estar deixando ele lá porque vai... Vou deixar lá para os meninos depois estar tirando as tampas. Eu não sei se ele vai entrar aqui, galera, nesse barracão. Ah, entra assim. Essa porta é grande aqui. Vamos ver aqui abrir. E eu vou deixar ele aqui dentro, galera. Galera, eu... Estou vendo a caminhoneta que era do... Olha o tanto que deu ali, né? Que era do meio quilo. Ela está guardada num barracão lá. Se um dia ele voltar, nós... Vai estar guardado para ele, né? Eu vou... Eu deixou guardado lá justamente por causa disso, porque é dele, né? Então é histórico aquela caminhoneta. Deixar ele aqui dentro no barracão. Eu vou fechar o barracão aqui. Deixar ali os meninos depois vai estar mexendo lá com... Empurrar essa celulagem para dentro depois, galera. Não sei se aqui vai carregar a celulagem. Eu vou conseguir guardar. Galera, eu estou... A minha ideia é colocar um galinheirão aqui nesse espaço aqui de frente. O MD está aí. Hoje, né? Vai estar trazendo esse galinheiro para a gente. Vai vir... Montar. E depois eu vou estar... Mexendo lá com... Trazendo as galinhas todas para cá, galera. Cabe bastante galinha. Isso aí, galera. Estou esperando só o MD. O MD vai estar colocando galinheirão aqui. Daí logo também eu já vou estar fazendo o transporte das galinhas para cá, né? Vamos ver se ele... Ele chega aí. Assim que ele chegar, a gente já... Já vê essa questão, né? Rapaz, acho que ele está lá para o fundo. Vamos ver. É, galera. Os meninos estão trabalhando aí. Eu tenho a lâmina aqui, galera, mas ela não está empurrando. Não sabemos o porquê agora. Aí o... O boy está levando lá. O Cardoso está socando. Ah, o cara... Aí o seu MD chegou. Aí o homem chegou. Oh, meu Deus do céu. Tem freio, não? Eu estou escondendo aqui para vocês não passarem por cima. Vai saber o que esses operadores vão fazer. E aí, patrão? Fala, seu MD. Tudo bom, filho? Tudo bom, ué? Você está doido, rapaz. Eu fui lá na tua área, lá, rapaz. A área 1? Sua patroa que me falou que não era lá. Foi à toa. O homem, bicho. Você foi longe, hein? Rapaz, eu fui daqui... Eu passei aqui na frente, não sei nem como é que vocês não me viram. O homem, não sei como você não viu nós trabalhando aqui. Você passou aqui na beirada da pista. Sei lá, tu falou, vai lá na minha fazenda. Eu ainda pensei... Eu estava pensando aqui, não, pô, ele adquiriu a fazenda do Meikiro, mas nem me dei conta que você podia estar aqui. Ai, ai. Então, você tinha me falado de um galinheiro novo aí que chegou. Então, eu estou com o... Você falou que você estava com uma demanda de grande lá da sua produção avícola, né? É, e já estou com três galinheiros lá e já está enchendo de novo. Ó, eu peguei uns projetos já de uns colegas. Eu tenho um projeto aqui de um aviário para você. Dá uma olhada nesse aqui. Vou pegar aqui para você... Está ali na caminheta. Espera aí, cheguei. Beleza. Peguei aqui, ó. Ó, se liga. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Seu MD galinheiro. Onde você tem ideia de colocar? Então, patrão, ó. Se liga aqui, ó. Fiz o projeto. Esse projeto acho que dá para adequar bem aqui nessa área sua aqui, ó. Sim. É um big de um barracão. A produção aviária aqui vai ser grande. Vai ser para duas mil galinhas. Duas mil frangos aí. Que você vai conseguir produzir nessa área aí. E ele já tem um sistema completo aí para a produção, embalagem, né? Embalar os ovos, tudo certinho. Já tem todo o processo integrado num projeto só desse barracão. Aham. Bem bacana. Ah, beleza. Já fica tudo dentro dele lá. Exatamente. Aí você já vai conseguir tirar o processo... A produção já vai sair dali. Embalada já, pronta para você distribuir aí. Fazer seu transporte e venda. Bem bacana, ó. Ah, tranquilo. Bem bacana. É um projetinho que eu peguei de uns colegas lá da cidade grande lá, mas acho que vai adequar bem aqui nessa área tua que vai servir. Beleza. Show de bola? Dois mil anos depois. Ei, seu Cosmo. O que que achou? Oh. Você viu aqui, ó? Oh boy. É até as portas aqui. Caramba, não tá funcionando. Aqui a gente vai ficar guardado. Isso, ó. Aqui é toda a produção. Aqui, ó. É feito aqui, ó. O ovo vem, tá vendo? Aí todo higienizado. Uma área pronta para isso. Para essas portas ali de fechar. E aí que o ovo é embalado, ó. E lacrado em caixas. E aí você pega e faz o transporte do spallet prontinho já. Vai ser tudo armazenado aqui. Tudo bem higienizado, porque é alimento, né? Aham. Aí daí já conseguiu entregar uma coisa bem certinha para o seu G de Elsa. Aí se você tiver um veículo versátil, você consegue vir e descarregar aqui os grãos, né? Aí é bom que se chover, tá em área coberta. Mas se só tiver veículo grande, você abre isso aqui e põe para fora. E descarrega lá fora, lá. E ele vai mandar por esse duto para dentro aqui para alimentar os silos aqui, ó. Esses quatro silos pequenos que você tem aqui. Aham. E vai mais a narração aí para alguns dias para as galinhas. Vai ficar... Vai ficar... Aqui ele tem uma... Eu apertei alguma coisa aqui. Ele desceu os coxos. É, ó. Consegue vistoriar sem ter contato com as galinhas. Com as galinhas. Você viu ali que desceu o co... É, vou mostrar aqui para o pessoal aqui, ó. Sim. Opa, deixa eu ver se eu cliquei. Tem tudo espaço para andar aqui também. Ah, eu acho que eu não faço nada aqui. Vem aqui, clica aqui para ver. Aqui ele faz. Vai subir lá o coxo. É, você que tem a permissão para fazer. É por isso que não estava subindo, ó. Aí os coxos sobem, tá vendo? Aham. E aí você pode fazer a limpeza aqui, higienização, lavar, né? Entre uma e outra. Entendi. É importante que você faça isso, tá? É, você precisa fazer a higienização, lavar aqui para descontaminar entre uma leva e outra para poder não transmitir doença de uma leva para outra, tá bom? Ah, beleza. Agora, para exemplificar para o pessoal aqui, ó. Chega aqui nessa caixa de comando aqui, ó. E interage com ela aí. Olha lá. Isso que eu estava falando para você. Ah, ela foi lá, ó. Aí você faz o descarregamento aqui fora, caso o seu veículo de transporte seja muito grande, não seja versátil para entrar aqui dentro, tá vendo? Tô vendo. Interessante. Bem bacana. Aqui você vai ter um bom aí, é, é, versatilidade para trabalhar. Ah, beleza. Aí, ó, tudo bem bacaninha. Você vai conseguir aproveitar bem a luz, é, diurna, né? Para economizar com a energia. Sim, sim. E aí vai criar aí bastante, é, frangos aí, ó. E eles vão pondo aqui. Depois é só fazer aí a retirada dos ovos pelo fundo ali. Você viu que tem as portinhadas no fundo, né? Eu vi. É, aí você retira por ali, eu vou mostrar para o pessoal aqui, só para eles ficarem cientes, ó. Todos os ovos aí você consegue ter acesso aqui pelo fundo aqui, ó. Porque é bem fácil você fazer a retirada dos ovos sem ter tanto contato com os frangos aí para não assustar eles, nem coisa do tipo. Ah, para não assustar, né? É. Top demais. Jog de bola. Vai ser top, você vai aprimorar muito a tua produção agora. Você está doido. Agora melhora muito. Quantos frangos você estava tendo em cada uma daquelas frangas grandes? 360. Nossa, então só com isso aqui você já superou. Já. Não, e dá para você colocar muito mais deles aí. Para você otimizar a sua produção. É, eu tenho que comprar um sorgo lá do seu rico depois para mim estar alimentando elas aqui, daí eu já vou estar trazendo elas. Mas não sei se você não tem mais. Papai, deixa eu ver esse negócio aqui. Esse aqui... Deixa eu dar uma olhada no catálogo porque eu nem lembro mais as espécies. Dá uma olhada aqui por fora, galera. Esse é o nosso novo galinheiro. Esse aqui também entra, né? Olha, a porta que eu tenho que manter trancada para ninguém estar roubando minhas galinhas, né? Fazer a entrada de ar. Ficou top demais. Depois eu vou estar trazendo as galinhas, mas primeiro eu tenho que trazer a alimentação dela primeiro para depois. Bom, é importante, importante. Mas é isso aí, senhor. Muito obrigado. Esse ano eu chamo, sei lá. Demorou. Ficou barato, tá? 30 mil reais. Faz a nota. Então é isso, galera. Terminamos a selagem. Colocamos o galinheiro novo aí, galera. Agora é a... Depois trazer todas aquelas galinhas. Barracãozão aqui só para estar mexendo com elas. Beleza. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Deixa um joinha aí. Se inscreva no canal. Beleza? Valeu.